A viagem de instância até Abaís Sobre as táticas para o Brasil E não vai mais embora Se alguém chora E se alguém sobe o meu E não vai mais embora Se você for alguém chora E se alguém sobe o meu Estamos no estado de Sergipe O pessoal vai até a instância Faz compra E depois vai pra casa Os bote tem carne Nos outros sacos tem Os outros bote Então é isso, Abaís É uma das praias do sul aqui Pra Baxaracuajum Vou lá visitar E por aqui até a próxima